Foi criminoso, só que sou gostoso, só que sou gostoso, só que sou gostoso Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai ver um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática, só uma só resultado Diminui aqui, já é motivo pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no instinto Aqui é só o lobo menor, o Ivano na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Que norte de meia meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fuga E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Que norte de meia meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fuga Além de ser envolvido, caralho Manda se amarra nessa, viagem De novo, de novo Oi, criminoso, mulher de polêmio Maquinado, bem trajado, se mal elemento Oi, vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, leve um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela Na minha matemática, soma só resultado Diminui aqui, já é motivo pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo, porque já nasceu no sangue Já veio no instinto Aqui é só o lupo menor O Ivano na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão De norte de meia-meia É claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fuga E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão De norte de meia-meia É claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fuga Além de ser envolvido DG Blastos é o gordão mais afado da putaria